Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Música E cada um vê o que ele pode, de fato, fazer pela sua parte. Algumas pessoas aqui na frente, eu reconheço, o que já perderam, o que poderão perder mais ainda. Música Reconheço o temor de muitos de vocês, que não é diferente do meu temor. Quando vejo criança na minha frente, eu tenho uma filha de 12 anos. Todos nós aqui temos família. Todos nós temos filhos, netos, sobrinhos. E nós não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Música Vocês estão se manifestando de forma democrática, se manifestando de acordo com as nossas leis. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ter tratado como outra coisa aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Acreditem em vocês. Vamos acertar nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo. Em nome de Jesus. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E o que você acaba de ver é uma sessão de lavagem cerebral na qual o atual presidente da República faz com que os seus apoiadores se metam em um monte de encrencas e destruam as suas vidas para que ele possa chantagear o país para conseguir uma anistia dos crimes que cometeu. Então, Bolsonaro está mandando essas pessoas persistirem no acampamento, persistirem nos atos treslocados que têm levado pessoas à cadeia, assumirem processos criminais pelos seus atos, como aqueles que tocaram terror lá em Brasília nos últimos dias e incendiaram ônibus e cometeram crimes graves. Essas pessoas, além de tudo, elas vêm dos acampamentos do Bolsonaro, pró-Bolsonaro, que estão espalhados pelo país, sobretudo lá em Brasília, não é? Porque foi no Palácio da Alvorada essa locução dele e com isso o Bolsonaro vai levando cidadãos à ruína, apoiadores à ruína e depois, minha amiga, meu amigo, ele abandona a todos e chega a dizer que nem os conhece. Nesta terça-feira, dia 20 de dezembro, sai a notícia que o Bolsonaro acaba de demitir Silvinei. Quem é Silvinei? Silvinei é o chefe da Polícia Rodoviária Federal, nomeado por Bolsonaro, que cometeu infrações graves como declarar apoio ao Bolsonaro, a tomar medidas como impor um bloqueio em cidades do Nordeste, em regiões do Nordeste, também no Sul e no Sudeste, em pequeníssima quantidade, mas ele fez bloqueios, ele implantou, mandou fazer bloqueios em principais regiões do Nordeste, para impedir o quê? Para impedir que os eleitores do Nordeste fossem votar em Lula. Ele cometeu um crime sério, inexplicável, ele não vai conseguir explicar na justiça Por que é que ele tomou aquela decisão? Porque é uma decisão incompatível com um dia de eleição, onde o transporte dos eleitores para votar deveria ser facilitado e não dificultado. E ele cometeu esse crime, o tal Silvinei, em prol do Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro paga? Demitindo. Ele demite o Silvinei para se desvincular das ações dele, das ações do Silvinei, durante a eleição, em prol do Bolsonaro. Para se desvincular do tal Silvinei, por ter simplesmente pedido votos para ele. Então, o que ele faz com essa demissão é dizer, olha, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Punam o Silvinei, destruam o Silvinei à vontade, coloquem-no na cadeia, tirem o emprego dele, expulsem-no da Polícia Rodoviária Federal, que eu não estou nem aí. E o Bolsonaro já fez isso com muitos. Quem vai esquecer de Roberto Jefferson? Roberto Jefferson, que posava com o Bolsonaro como seu menino de ouro. O Roberto Jefferson, que cometeu seguidos crimes para conseguir as boas graças do Bolsonaro, e que acabou enrolado com a lei, simplesmente por fazer como tantos outros bolsonaristas. O tal Daniel Silveira e tantos outros. O tal Daniel Silveira, o Bolsonaro até lhe deu a graça, porque ele é deputado e ele poderia, ou era deputado e ele poderia lhe causar muitos danos. Anulou a prisão do Daniel Silveira, porque ele tinha cargo de deputado e poderia lhe causar muitos problemas no Congresso, além de, muito possivelmente, saber muita coisa que não poderia ser ventilada. Mas o sujeito não se reelegeu e agora, em breve, você vai ver o Bolsonaro dizendo que não o conhece. E o que dizer desses apoiadores? Esses apoiadores estão perdendo emprego. As esposas ou os maridos dos mais malucos, que não compactuam com eles, estão pedindo divórcio. As vidas dessas pessoas estão sendo destruídas, estão abandonando o trabalho, e contraindo dívidas, e se endividando. Então, minha amiga, meu amigo, na verdade, o Bolsonaro, ele usa essas pessoas. Recentemente, um dos apoiadores dele, um outro deputado, o Tony de Paula, o chamou de covarde e foi aos quartéis dizer para eles o seguinte, olha, não se iludam, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Porque o Bolsonaro, ele vai precisar ajudar ele mesmo antes de tentar ajudar alguém. E, na verdade, ele não vai ajudar é ninguém. Por quê? Porque ele sabe que a situação está ficando difícil. Mas qual é a jogada? A jogada é realmente criar bastante confusão para ele poder negociar uma pena mais branda, ou poder negociar até, que é o principal anseio dele, negociar, minha amiga, meu amigo, simplesmente o cargo de senador vitalício para que ele tenha imunidade ante os processos que ele vai responder. Ele está tentando ser senador vitalício. E, com tudo isso, essas pessoas todas que apoiam o Bolsonaro desbragadamente, vão todas se dar mal. Sua principal escudeira, Carla Zambelli, já está em vias de perder o mandato. As redes sociais dela já foram sequestradas. Há processos que vão ser abertos, porque ela cometeu crimes comuns. Ela cometeu crimes comuns, como sair por aí apontando armas. E, enquanto isso, o Alexandre de Moraes ferrou, minha amiga, meu amigo, cerca de 100 pessoas que apoiam o Bolsonaro, e incontáveis, dezenas e dezenas de empresários, que despejaram um monte de dinheiro na campanha dele, e que agora tiveram as contas bloqueadas, e vão responder processos graves, processos sérios. Então, na verdade, o que está rendendo a essas pessoas, porque todas elas agem com a intenção de lucrar futuramente. Algumas, inclusive, estão efetivamente lucrando. E outras não lucraram nada e ainda vão perder muito. Então, o Bolsonaro deixa esse rastro de destruição no seu caminho. E eu quero passar aqui para matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo, e que mostram o quanto o Bolsonaro está prejudicando aqueles que praticamente só falta darem suas vidas por ele. Então, vamos lá. Primeiro, o caso do Silvinei. Aqui está, gestão Bolsonaro dispensa chefe da PRF, investigado por blitz nas eleições e muito mais coisas. Ele declarou apoio, pediu votos para o Bolsonaro, ele não pode fazer isso, não é? Ele foi beneficiado por uma indicação de Bolsonaro para esse cargo. É prevaricação isso que ele fez, não é? E improbidade administrativa também. A portaria da dispensa do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, foi publicada hoje no Diário Oficial da União, há apenas 11 dias do fim do governo Bolsonaro. O documento é assinado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O Vazquez é alvo de investigações. Ele é réu por improbidade administrativa, por pedir votos para Bolsonaro enquanto chefe da PRF. O Ministério Público Federal chegou a entrar na Justiça para pedir o afastamento de Vazquez, sob o argumento de que os bloqueios das eleições contribuíram para o clima de instabilidade e confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores. E em mais uma polêmica, a cúpula da PRF estuda empenhar R$ 144 mil para custear viagens de Vazquez a Madri e a Santiago a partir de dezembro. Silvinei Vazquez já foi procurado para falar sobre as acusações, mas não respondeu aos pedidos das reportagens. E o Universo Online procurou a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal e da Casa Civil para esclarecer se a dispensa de Silvinei aconteceu a pedido ou se foi o Bolsonaro que o exonerou. A matéria será atualizada assim que houver, mas na verdade ele mesmo, o Bolsonaro, tomou a decisão de demitir o homem. E a nova traição de um importante aliado de Bolsonaro e o medo que tem de Alexandre Moraes. O vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado federal Ottoni de Paula, rasgou o verbo e chamou o Bolsonaro de covarde por manter o silêncio, enquanto seus apoiadores da extrema-direita permanecem acampados nos quartéis sem aceitar a derrota de Lula. Diz o Ottoni, e pior do que o silêncio do presidente, são as frases enigmáticas, as fotos enigmáticas. Isso está fazendo tão mal ao povo, isso chega a beirar, e eu sei que a palavra que vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar a covardia e manipulação do povo, afirmou o Ottoni de Paula. O vice-líder do governo completou, vice-líder do governo, veja só, em seguida, que ele diga ao seu povo, consultei nosso jurídico, tentamos criar caminhos, mas não há caminhos. Seria o caminho para ele permanecer no cargo. E eu quero pedir perdão por ter gerado esperança em vocês, mas nesse momento, me resta com altivez assumir o meu papel de oposição. O parlamentar ainda cobrou um comunicado oficial de Bolsonaro, no qual ele afirme que nada será feito, ou seja, que as forças armadas não farão nada para reverter a vitória do Lula. E o recado desse mesmo deputado aos bolsonaristas acampados nos quartéis. Você veja aqui, ele diz, não se iludam, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. O deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, aliado de Bolsonaro, criticou a postura dele e em entrevista a um canal bolsonarista na internet, o parlamentar cobrou do presidente um posicionamento aos seus apoiadores, que desde o fim do segundo turno, acampam em frente aos quartéis em várias cidades. As frases e as fotos enigmáticas de Bolsonaro estão fazendo mal ao povo, conforme dizia a matéria anterior, e ele diz, eu digo com muita tristeza, os apoiadores acham que o presidente vai agir, e eu digo olhando para a câmera, não vai, não se iludam, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. E ele sabe do que está dizendo? Pelo seguinte, porque os processos estão todos aí, abertos pelo STF, pelo Alexandre Moraes. Essas pessoas vão ser processadas por violar a nova lei de segurança nacional, que é a lei do Estado Democrático de Direito, que proíbe alguém de conspirar para derrubar o regime vigente no país, não é? E da cadeia. além dos atos violentos dessas pessoas. E os patriotas, enquanto isso, ficam pedindo para o Bolsonaro, ajuda, olha, perdi o emprego, perdi a mulher, cago na sarjeta, minha esposa me deixou e levou meus dois filhos pequenos, perdi meu emprego e devo dois mil reais ao meu primo, disse a um bolsonarista. Matéria que já saiu faz vários dias, não é? Mas que corrobora tudo isso que a gente está dizendo aqui. Bolsonaro, ele vai deixando um rastro de destruição de pessoas destruídas por terem apoiado a ele. Acampados há 29 dias, naquela época, agora já é bem mais, em frente aos quartéis, em várias capitais do país, centenas de bolsonaristas comentam em uma postagem publicada na terça por ele em sua conta oficial no Twitter. Os comentários foram feitos logo abaixo de uma foto onde Bolsonaro aparece sentado atrás de uma bancada com brasão da República. Alguns patriotas afirmam estar cansados de pegar sol e chuva, além de terem perdido o emprego e até o casamento. Algumas postagens chegaram a ser replicadas em tom de chacota por outros internautas. Em um dos comentários, um bolsonarista comenta que sua vida virou de cabeça para baixo. Me encontro, em mau português, me encontro há 30 dias parado na frente de quartéis, cago na sarjeta, minha esposa me deixou e levou meus dois filhos pequenos. Aliás, vale dizer que essa confissão desse sujeito combina muito bem com o mau cheiro que exala das regiões onde ficam esses acampamentos. Aqui perto deste que vos fala há um acampamento bolsonarista e o fedor de necessidades fisiológicas de excrementos, de urina é horrível nessas regiões. Essas pessoas fazem suas necessidades fisiológicas na rua porque os tais banheiros químicos são piores que o inferno. Ninguém consegue usar aquilo sem passar mal. e um raio agora recentemente eles foram vítimas até de um raio. Os mais crentes diriam que Deus está punindo essas pessoas. Raio atinge quatro bolsonaristas em um acampamento. Não tem nada de místico nisso, nem Deus nem o diabo. O que tem aqui é que essas pessoas ficam em campo aberto durante tempestades e carregam aparatos que atraem descargas elétricas. Estão correndo até esse risco de vida. Em meio a um for temporal em Brasília quatro pessoas foram atingidas no fim de semana por um raio em um acampamento bolsonarista na frente do quartel general do exército. O corpo de bombeiros militar do Distrito Federal foi chamado para socorrê-los. E o Alexandre Moraes enquanto isso autoriza mais de cem mandados de busca e apreensão contra financiadores de atos democráticos. Esses já são os empresários que também estão se metendo com o crime ao financiar atos que são proibidos por lei. Eles podem perder as empresas deles, podem ir para a cadeia. A Polícia Federal informou que por ordem do Supremo estava cumprindo 81 mandatos com o objetivo de desbloquear rodovias e também além de mandados de prisão quebra de sigilo bancário bloqueio de contas de dezenas de empresários que vão ter suas empresas passando por problemas. Podem até quebrar. E em Sabatina Record o Bolsonaro teve a coragem de chamar Roberto Jefferson de bandido. O Roberto Jefferson que lutou muito por Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece hoje no Brasil é que a extrema direita está sofrendo um golpe terrível e um golpe que vai fazer com que ela crie juízo porque não dá em um país como esse para dar um golpe de Estado assim impunemente e sem apoio de ninguém nem da comunidade internacional principalmente da comunidade internacional que já ameaçou o Brasil de ruptura de relações comerciais e diplomáticas. O que faria a começar pelos Estados Unidos o que faria com que esse país mergulhasse numa crise épica e quebrasse todo mundo quebrasse empresários quebrasse a você quebrasse a mim o país iria afundar com o golpe. Então os militares não vão ser loucos de desafiar inclusive os Estados Unidos que tem tanta ascendência sobre os militares brasileiros e que já avisou várias vezes que não vai aceitar um golpe de Estado no país. Então minha amiga meu amigo essa é a realidade e o fim de tudo isso está chegando mas também não acreditem que isso vai parar. O fim dessa palhaçada vai coincidir com o início de uma oposição duríssima ao governo Lula. Mas isso já é outra história. Minha amiga meu amigo eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.